A Bíblia hoje é a nossa companheira e eu sempre digo para os nossos alunos, para estudarem a Bíblia, virem fazer o curso, para aprender a Bíblia, hoje ela está com a gente, sabe? Esse livro nos acompanha dia a dia e eu fico pensando no amanhã e o dia que eles tirarem esse livro de nós, entendeu? Nós temos que estar com ela aqui e no coração para a gente poder continuar, mas eu penso muito nisso. Por isso que às vezes eu insisto muito, vem fazer teologia, vem estar com a gente, vem fazer o curso com a gente, sabe? Às vezes eles me chamam de um pouquinho de chata, mas eu gosto de fazer isso.